Três pessoas ficaram feridas num acidente na BR-267, perto ali do Trevo de Lima Duarte. Isso foi no sábado de manhã. Foi numa batida de frente, gente, entre dois carros. Você tá acompanhando agora na tela as imagens desse acidente. Um dos motoristas de 22 anos, ele ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros com dores no corpo e também no joelho. Outras duas vítimas foram socorridas pelo SAMU, um homem que estava inconsciente e com fratura no fêmur e uma mulher com feridas no rosto e também dores nas costas. Você tá acompanhando ali as imagens do acidente na BR-267, perto do Trevo de Lima Duarte. O estado de saúde deles, gente, ainda não foi divulgado depois do atendimento.